Música Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de HTML5. Meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e nessa aula nós vamos dar continuidade ao nosso aprendizado em HTML5 vendo listas, aprendendo como é que a gente começa a construir um menu utilizando uma lista não numerada, mas nós vamos aprender os dois tipos de listas. Vamos voltar ao código e ver onde é que a gente parou. Então na última aula aqui nós fizemos várias formatações, vimos várias tags aqui para o corpo, colocamos a página bonitinha, toda organizada, já temos uma foto e agora vamos começar a trabalhar nessa área aqui, que é a área do menu principal. Essa área no meu código está localizada exatamente aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é utilizar um código H1 aqui para o menu principal para me dizer que ele é um título. E aí você deve estar se perguntando, mas Guanabara, quando eu aprendi HTML antigo, a gente aprende que tem que ter poucos H1, né? Os títulos principais tem que ser usados com parcimônia, com responsabilidade e agora você está colocando H1 em tudo. Calma, a gente vai entender que agora o HTML5 ele tem a coisa da hierarquia. Então nós vamos colocar esse H1 que nós acabamos de criar dentro de uma área, dentro de um container e esse H1 vai fazer todo sentido. Vamos entender melhor. Bem, como eu disse, esse menu principal ele vai ficar dentro de um container. Esse container é específico do HTML5, novidade, que é o container nave, que vai criar uma área de navegação dentro do meu site. Então tudo que estiver entre nave e barra nave vai ser considerado o meu menu de navegação. Então esse H1 aqui é o meu título principal dentro do meu item, que é o meu menu de navegação. Vamos salvar, atualizar e agora nós temos o meu menu principal e os meus itens, um do lado do outro, exatamente como eu quero. O que devemos fazer agora é transformar esses itens em uma lista. No HTML5 existem dois tipos de listas. As ordered lists, que são listas ordenadas, e as listas não ordenadas, ou unordered lists, como está escrito aqui. Se você souber o termo em inglês, fica mais fácil você lembrar a tag. ordered lists vai se transformar em OL, e unordered lists vai se tornar o L. Dentro de cada uma das listas, vocês têm os itens de listas, que em inglês correspondem ao termo list items, ou LI. Vamos entender como essas três tags que nós acabamos de ver vão se organizar. Então como eu disse, vamos começar aqui com uma lista mais simples, que é a lista ordenada. Vamos criar uma tag OL, e tudo que estiver entre OL e barra OL vai ser uma lista ordenada. Cada um dos itens, eu vou tirar os tracinhos, que eles serviam apenas como referência para o meu código HTML, e vou fazer com que cada um deles se transforme em um item dessa lista que eu acabei de criar. Para isso, vou criar um LI para cada um deles. Cada LI vai finalizar com barra LI. Então, para cada um dos itens, eu vou criar um list item, e vou fechar com barra LI. Para só uma organizada aqui. E agora você consegue ver a estrutura. Eu tenho um menu de navegação, dentro desse menu eu tenho um título, e logo após esse título, eu tenho uma lista ordenada com os itens. Vamos ver como isso vai se comportar, salvando e atualizando, agora nós temos um menu principal, e cada um dos itens. Fácil né? Então você vai colocar OL e barra OL, quando você quiser uma lista ordenada, e cada um dos itens vai se transformar em um LI. Vamos ver alguns parâmetros de configuração da tag OL. A primeira coisa que vamos ver, são os tipos de lista ordenada. Existem basicamente, três tipos de listas ordenadas. O tipo padrão, que é esse com a numeração sequencial, é o type 1. Então, tudo que você colocar como type 1, vai ficar com esse tipo ordenado numericamente. Se você utilizar o type A, ele vai criar uma lista ordenada alfabética, A, B, C, D e E. Se você trocar esse A por um A maiúsculo, você verá que a lista vai ficar da mesma maneira alfabética, porém com letras maiúsculas. Se no lugar da letra A, você utilizar a letra I, você terá uma numeração através de números romanos. Da mesma maneira, se você utilizar esse I de letra maiúscula, você terá uma lista numerada em algarismos romanos com algarismos em maiúsculas. E aí surge uma outra dúvida que é muito comum. Agora, agora você usou a letra A e a letra I. Não existe nenhuma outra letra entre elas, eu não posso usar B, C, D, por exemplo. Eu não posso colocar B para que minha lista possa começar pela letra B. Vamos ver se isso funciona. Vamos fazer como um teste, substituir isso aqui pela letra C. Salvando e atualizando, note que a lista fica numerada. Isso acontece pois o valor C é um valor inválido para type. Sendo um valor inválido, ele vai assumir o valor padrão, que é o número 1. Mas e aí, como é que eu vou fazer para que minha lista, por exemplo, eu queira uma lista alfabética começando da letra C? Vamos entender. Inicialmente, eu vou voltar para o type 1, para ele voltar para uma lista numerada. E vou utilizar um parâmetro chamado start, que é o início. Então, eu quero start 3. Vamos salvar e atualizar. E agora minha lista é numérica e começa com o número 3. Vou substituir aqui o type 1 por type A. Salvar e atualizar. E agora ele começa da letra C. É muito importante que você entenda que o parâmetro start só aceita valores numéricos. Mesmo que a lista seja alfabética, você não pode utilizar, por exemplo, start C. Você sempre vai ter que utilizar start seguida de um número para que ele comece dessa letra. O mesmo acontece para os algarismos romanos. De forma similar aqui. Se eu colocar type I, start 5, salvando e atualizando, ele vai começar a numeração do algarismo romano 5. Fácil, né? Criar uma lista é muito simples em HTML5. Quer ver uma outra coisa que é muito simples de criar? Aplicativos para iPhone e Android. Aí você me pergunta, pô, mas como Guanabara? Eu vou mostrar para você o que a Training está criando. Vou deixar a aula aqui um pouquinho de lado. Vou mostrar para vocês o site da Training. Você já deve conhecer. www.training.com.br E uma coisa que é interessantíssima é aqui, ó. Vamos na área de cursos. Vamos clicar em iPhone ou Android. Aqui, você vai ver os cursos que estão disponíveis para você poder desenvolver para dispositivos móveis. Vamos ver por exemplo aqui. Criação de aplicativos para iPhone utilizando iPhone OS. Aqui você tem a descrição do curso Desenvolvimento de aplicativos para iPhone, iPad, utilizando o SDK da Apple. Você vê aqui todo o objetivo do curso. No próprio site da Training você pode utilizar isso. Você vê todo o conteúdo programático. Você vê aqui que existe um pré-requisito. O pré-requisito é conhecimento básico em lógica de programação. Nós vamos ter um curso de lógica de programação muito em breve aqui no canal do Curso em Vídeo. Mas se você já sabe programar, é uma ótima pedida. Aqui tem todas as informações, tem um vídeo demonstrativo. E o mais legal, aqui ó, todas as cidades onde o curso pode acontecer. Então, por exemplo, eu posso ver aqui no Rio de Janeiro em que datas vão acontecer, no Distrito Federal, em Goiânia, em Belo Horizonte, do que quer que seja. E aí, gostou da dica? Então vai lá e aprende a desenvolver para iPhone e para Android. Eles também tem curso para desenvolvimento para dispositivos Android. Então acessa lá, www.training.com.br e aprende de uma vez por todas a desenvolver o seu aplicativo para o seu smartphone preferido. Vamos continuar a aula? Agora nós vamos ver as listas não ordenadas ou unordered lists. As listas não ordenadas são bastante simples de compreender. Vou tirar esses dois parâmetros aqui do OL e vou substituir essa tag OL por UL, já que vai ser uma lista não ordenada. Basta fazer essa alteração, salvando e atualizando, agora a sua lista é não ordenada, ou uma lista com demarcadores, também chamada listas com demarcadores. Viu como é simples? É só a gente substituir o OL pelo UL. É isso, é fácil. Cada um dos itens da lista não numerada também vai ser um LI. De maneira similar, nós temos também o parâmetro type para as listas não numeradas. Você pode utilizar três valores possíveis. Square, que você vai ver que ele vai transformar em pequenos quadrados. Você pode utilizar Circle, que ele vai transformar em pequenos círculos com a borda preta e o fundo branco. Ou o valor padrão Disk, onde ele vai fazer pequenos círculos com fundo preto. Viu como é simples? E eu não preciso nem dizer para você que o parâmetro Start não funciona. Porque como é que você vai colocar Start 3, se você tem uma bolinha? Uma coisa que você pode fazer que é muito interessante é juntar um tipo de lista com outro tipo de lista, ou até mesmo colocar listas encadeadas uma dentro da outra. Vamos ver como isso funciona. Eu posso ter aqui a qualquer momento, por exemplo, dentro da área multimídia, eu quero criar dois itens, músicas e vídeos. Logo, músicas e vídeos vai ser uma lista dentro da lista. Posso colocar aqui, por exemplo, um OL para colocar uma lista ordenada dentro de uma lista não ordenada. Cada um dos itens de maneira similar vai ser um LI. Aqui também vai ser um LI. Vamos salvar, atualizar e vamos ver que agora dentro do item multimídia, nós temos uma lista com músicas e vídeos. Eu posso também substituir esse OL por um OL e fazer uma lista encadeada com hierarquia. Você vê que o segundo nível da lista, ele colocou automaticamente como circle, mas eu posso alterar isso e colocar, por exemplo, um type square. e agora nós temos uma lista não numerada com uma lista não numerada dentro dela com demarcadores diferentes. Compreendeu agora o que você pode fazer com listas? É claro, imediatamente você não utiliza muitas listas na hora de criar um site, mas você pode fazer qualquer coisa com listas. Por exemplo, nesse nosso curso nós vamos utilizar a lista para duas finalidades, que eu vou falar para você daqui a pouquinho antes de um recado. Vamos deixar esse conteúdo aqui um pouquinho de lado e vou falar sobre a Hostnet. Acessando o site www.hostnet.com.br, você já sabe, você pode ter o seu site rapidinho. Mas eu não falei para você como é muito rápido você criar o seu site. Vou mostrar para você uma coisa. Acessando o site da Hostnet, você pode vir aqui embaixo e acessar um instalador de aplicativos ou vir aqui em produtos e clicar em o que é o instalador de aplicativos. Vamos até a área do instalador e aqui você vai entender tudo sobre ele. Por exemplo, por um preço pequenininho por mês, você pode criar automaticamente um site com WordPress, uma loja com PrestaShop, um gerenciador de empresa com o SugarCRM, ou um gerenciador de atendimento ao cliente com o HostTicket. E quando eu digo que isso é simples, é simples mesmo. Basta um clique, ele vai instalar a ferramenta para você e aí basta você configurar ela. Aí você vai me falar, pô Guanabara, mas como é que eu configuro ela? Existem tutoriais prontos para isso, para cada uma das ferramentas dentro do Wiki da Hostnet. Vamos ver como é que funciona. Vamos acessar aqui o site wiki.hostnet.com.br. Esse site está disponível para todo mundo, inclusive para quem não é cliente. Você pode vir aqui embaixo em Tutoriais e clicar em Aplicativos. Aqui dentro você tem tutoriais para a grande maioria dos aplicativos que a Hostnet oferece. Então eu falei para você do WordPress, falei do PrestaShop, falei do SugarCRM e falei do STicket, certo? Vamos entrar na área de WordPress, por exemplo. Resolvi criar um site ou um blog com o WordPress. Olha a quantidade de tutoriais que existem prontos para você. Por exemplo, aqui vamos configurar temas e posts. Aqui dentro você vai ter toda a ajuda que precisa em um tutorial. Aqui nós temos o texto todo, mas se você não quiser ver em texto, você pode clicar aqui, que é um vídeo que eu mesmo criei para a criação de um site que é o Blog do Juvenal. Assim fica fácil ter um site, né? Qual empresa de hospedagem você conhece que tem isso tudo pronto para você? Instalação num clique e tutoriais prontos. Só a Hostnet, né? Então não perde tempo. Acesse aqui www.hostnet.com.br e crie logo o seu site. E aí eu tinha feito uma promessa para você. Eu vou utilizar listas, que foi o que você acabou de aprender, para fazer duas coisas importantíssimas no seu site. Vamos ver o que é. Você deve se lembrar aqui do site que eu mostrei para você, né? Que é esse que é o nosso objetivo na criação. Você percebe que agora a imagem que a gente tem já está aqui, mas ainda falta muito trabalho aqui. Mas o meu menu, aquela listinha que nós criamos aqui ó. Essa lista. Home, especificações, foto, multimídia e fale conosco. Estão exatamente aqui em cima ó. Home, especificações, foto, multimídia e fale conosco. Nós vamos utilizar listas para poder criar esse meu menu. Mas isso você já deve ter percebido. O que você não percebeu é que eu vou utilizar listas para criar isso aqui ó. O álbum de fotos. Cada uma dessas fotos vai ser um item de lista. E quando eu passar o mouse por cima de cada um deles, ele vai ter todas essas opções aqui. De alteração, de visualização de detalhes, de zoom e tudo mais. Tudo isso utilizando CSS3. Dá uma curiosidade grande, né? Mas você tem que esperar. Vamos aos poucos. A gente já está se encaminhando para isso. Para a gente poder criar o nosso site completo. Mas você precisa treinar. Então tudo isso que eu estou ensinando para você, você vai ter que criar o seu próprio exemplo. Então inventa um site e cria utilizando essas técnicas que eu estou mostrando para você. Essa é a dica que eu deixo. Na próxima aula, nós vamos aprender como é que transforma cada um desses itens de lista em links. Para que você possa acessar áreas diferentes do seu site. Até lá. Um abraço. Bons estudos. A gente se vê na próxima. Vamos? Vamos lá. Ajeitar meu cabelinho.